Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW e no vídeo de hoje faremos a análise completa do Gelo Gumelo, a planta do mês de fevereiro de 2024, ok? Vou jogar algumas fases customizadas que a galera fez lá no Discord do canal e depois mostrarei a tabela de evolução com todos os detalhes dessa planta. Como será que funciona a evolução do boost de dano que ela dá nas plantas de gelo? Já já vamos saber. E no final do vídeo o PVZ Poliglota. Primeira coisa, vamos até o Almanac, onde eu vou fazer a leitura das informações dessa planta, seguindo aí o costume. Lembrando que eu já fiz a análise completa de todas as 190 plantas que existem nesse jogo. Tem um vídeo aí na playlist, tá? Pra cada uma delas, no caso as plantas premium, né? E as plantas de aventura eu fiz por mundo. Dê uma olhada lá, em ordem alfabética você encontra todas elas. E eu estou na conta RAC porque na minha conta principal eu ainda não desbloqueei o Gelo Gumelo, por esse motivo que eu estou usando ela aqui. E se você quiser ter acesso a essa conta, entre no Discord do canal, o link está na descrição desse vídeo. E lá no canal de tutoriais PVZ você encontra a conta e também tem um texto lá falando como que faz pra colocar ela no seu dispositivo. Ok galera, tem que falar tudo isso nos vídeos, né? Porque sempre tem alguém que pergunta. Então aqui está o Gelo Gumelo, ok? No nível 1 ele custa 175 sóis. Acho que é o mesmo custo do que Brabo, não é? No nível 1. Enfim, tem 12 segundos de recarga. Recarga até que baixa. 550 dps de resistência. Uma vida maior do que a maioria das plantas. Alcance de ataque quadrado. No nível 1 pega em um quadrado só à frente, né? Causa 200 dps de dano. Teve alguém que falou que o dano do Gelo Gumelo é maior que o dano do que Brabo, hein? Dano do adubo, 700 dps. Projéteis de adubo, 4. Reforço de dano, 1.75. Então isso daqui é um multiplicador de dano na planta de gelo que está ali na aura que ele gera, né? É uma planta da família da resfriamenta. Com a menta em campo, o dano do adubo vai para 1.050. O reforço vai para 2. O dano vai para 300. E os projéteis de adubo aumentam 2 unidades, vai para 6. Efeito do adubo, arremessa vários cincelos em zumbis aleatórios no gramado. Esmaga zumbis a curta distância. Emite uma aura arrepiante que reforça plantas, resfriamenta e congela zumbis. Engraçado que eles estão seguindo essa tendência agora, né? O Gelo Gumelo vai reforçar plantas de gelo? Tá para vir aí uma planta que reforça cogumelo, né? Enfim. Não é fácil se reinventar, disse o Gelo Gumelo depois de um intenso período de treinamento nos locais mais gelados da Antártica. Não é sempre que se tem uma segunda chance. Mas estou de volta. E dessa vez, não vou deixar meus fãs ou nenhum dos meus amigos na mão. A galera vai à loucura quando o Gelo Gumelo pisa no gramado. Tá falando isso porque o Gelo Gumelo existe lá no PVZ1. Lá ele fazia algo completamente diferente, né? Basicamente ele faz lá o que o Broto Gelado faz aqui no PVZ2, né? E aí eles tiveram que reformular o Gelo Gumelo completamente porque senão ele vira uma cópia do Broto Gelado, né? Enfim. Eu esqueci de falar, mas eu já fiz teste do Gelo Gumelo na Aventura, na PP e na Arena. Se você não viu, vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, tá bom? Bom, serão duas fases customizadas que eu vou jogar. Eu peguei lá no Discord. A pessoa que postou teve a conta deletada. Então nem sei quem que é, tá? Lá tá, delete the user. Então eu só peguei. Vamos lá então? Obrigado a essa pessoa que criou essas fases. Partiu então. A pessoa não fez para esse vídeo não, tá? Ela fez, colocou lá e eu só peguei. Nossa. É no gramado romano. Ah, é do Yanzil, ó. Do Yanzil. Derrote 20 zumbis em 10 segundos e não deixe os zumbis pisarem nas flores. Ok. Nossa. Tem a galera romana em peso. Ainda tem os outros zumbis ali juntos. Deixa eu só, antes de começar, mandar salve para os inscritos antes que eu esqueça. Juliana Simão, Lucas dos Santos Lopes e Tortuguita. Salve para vocês três, meus caros amigos. Valeu, muito obrigado por participarem desse vídeo. Ok. Então, vamos testar aqui o gelo gomelo. Será que vai dar conta de passar dessas fases aqui? No nível 1? Acho que está quase tudo liberado, pelo menos. Aqui eu não vou ficar pensando que eu tenho que levar planta X ou Y, não. Porque o bagulho é muito louco. Fase customizada. Se bem que as fases do Yanzil, elas são até que tranquilas, né? Eu estava lá procurando, né? Dentro da lista de fases. Porque o pessoal posta muita fase do refro agora. Deixa eu pegar a era do gelo para colocar ali em cima. Eu tenho que matar o César? Rote 20 em 10. Tem que matar os zumbis rápido. E aí eu estava dando uma olhadinha nas fases que o pessoal postou. Evidentemente que eu não peguei... Será que só aquilo ali resolve? Mentinha vai dar um suporte. É, vamos levar essas plantas aí, vai. Bora. Aí eu desconsiderei as fases no refro, né? Porque lá tinham várias no refro. Ah, olha só. As plantas foram para o nível 2. Ok. Menos mal. E aí... Toda hora que eu via lá uma fase do RBM do McAllen, eu já pulava. Desculpa aí, RBM. Ó, já estou posicionando ali, tem três... Ah, pior que... Onde é que o César vai vir? Tá, põe isso aqui aqui. Eu fui nas fases mais fáceis. Os zumbis aqui tem vida de que nível, será? 625. Comecei com sóis à vontade. Então, ó... O gelogumelo, ele faz essa aura. O zumbi chega ali na frente e... Nossa, já matou? Caraca! O zumbi, ele chega ali na frente. É resfriado, né? Toma dano do... Do gelogumelo. E além disso, Essa planta ainda reforça. Plantas sombrias próximas. Então, é uma beleza. Roman Trap. Tá, o que que é isso? Tá matando de boaça, né? Vou até... Começar a posicionar aqui mais coisa. Aqui, eu acho que eu vou fazer assim. Mais Roman Trap. Ah, que é esse, Azil! Tá. Só que eu tenho que fazer o objetivo ali, hein? Não posso esquecer. Tá matando muito rápido, né? Realmente é uma planta que causa um dano elevado. Jogou ali o bagulhete. Põe... Põe você aqui. Ó, já destruiu. Será que ele consegue... Vou colocar o... Só pra produzir uns sóis. Coloca aqui, vamos ver se ele... Tampa ali pra tudo que é lado. Aqui que é isso? O zumbi tá vindo com o efeito do patinador? Que história é essa? Pô, mas o que que é isso, ó... O Yanzy, ó... A vacilação do Yanzy, ué. Nem adianta. Ele tá com o efeito rosa da patinadora. Que horas que ele vai perder esse efeito? Ó, perdeu lá embaixo. Eu tenho que matar... Como é que é? 20 zumbis em 10 segundos. Meio perigoso. Deixa eu transformar esses dois aqui. Mais Roman Trap. Só que ele já cai morto, tá vendo? Ó, rápido. Mata esse zumbi aqui pra ontem. Para, ó. Vou colocar aqui assim. Tenta mandar a Urza aqui correndo. Calma, matou rápido. Ah, já acabou. Devurador já se foi. Ok. Preciso arrumar mais sóis. Esses zumbis aí que tão vindo rosa vão avançar toda a vida, né? Arma uns sóis aqui correndo. Não sei se vai dar tempo. Mata mó rápido. Realmente... O poder... É elevado, né? Esse devorador tá vivaz por bastante tempo. Ah, tinha um bagulho ali. Acabou que eu nem coloquei a Era do Gelo. Aí matou o devorador. Mais um César. Preciso de sóis. Ah, o que que aconteceu ali? Não entendi o que que matou a Era do Gelo que eu coloquei ali. É, mas no nível 2 deu pra matar o mini-chefe. Ah, faz um cabô não. Meu Deus. E apareceu o César lá embaixo. O que que é isso? Queimou a fileira toda. Que absurdo. Pô, mas aí você... Ah, nossa, apareceu. Que... Que é isso, Anzio? Que maldade é essa? Você colocou o quadrado de fogo no... No bagulho ali no final da fase, Anzio. Dois Césares. Aí você me... Ah, tô perdendo a... As plantas tudo ali. Aí você me deixa triste, Anzio. Queimando é tudo. Ah, sumiu. Tá. Tô demorando essa fase, hein. Tá, transformou. Ih, apareceu uma pedra aqui atrás. Olha o nível. Podia tá colocando aqui a... Era do gelo também, né. Sumiu a pedra de novo. Nossa, eu achei que a fase tava tranquila. Mas eu tô com medo de perder. Sem zoeira. Eu gostei de ver aqui como que a... Que essa planta conseguiu segurar bem o... 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 O mini-chefe ali, o César. Matou facilmente. Ó, lá vem a última horda. Vamos ver. Não vou nem colocar nada aqui ainda, não. Que vai que queima tudo. Aí, tá caúrra-se. Pã, pã. Pelo menos a musiquinha aqui não tá bugada. Olha. Vocês viram o que que ela ia entrando ali? Ou era o zumbi que tava resfriado e... E ele ficou com uma cor estranha. Parecia ser o... O bruxo veterano. Tava com uma cor mais... Mais apagada. É, galera. Gostei de ver, hein. Deu pra passar da fase do Yanzil com... Com as plantas de gelo ali. Usando a... A era do... O gelo gumelo, né. Ok. Apareceu um anúncio aqui na conta Rá. Que isso costuma acontecer, né. Vamos jogar mais uma fase? Só mais essa. E aí depois a gente vai pra tabela de evolução, tá. Também deve... Deve ter sido feita pelo Yanzil. O Ian. Ah, Yanzil. Naser Corp, cara. Sobreviva com 6 slots de sementes e derrote 2 fitness. Ah, é certeza que ele deve ter colocado aquela pessoa. Quer ver? Mas é claro, né. Mas é claro. Enfim. Hulk e o Yz tá pré-determinado. Beleza. Bom, eu vou usar as plantas de gelo de novo, né. Porque o objetivo é testar. Testar não, né. É usar o gelo gumelo aí novamente. Eu não sei pra que nível que vai. A menta tá bloqueada. Mas enfim. Se você quiser ver o teste do gelo gumelo com a menta. Veja o primeiro vídeo, tá. Esse daqui é mais ilustrativo mesmo. Só pra... Pra ficar bonitinho, né. Ah, nível 2. Yanzil tá bondoso. Tá bondoso. Tá. Tudo tranquilo. Aqui já era pra eu tá colocando planta que faz sol, né. Eu não tô colocando. Põe aqui essa salve, né. De graça. Três hordas. O bom é que a dona bendita vai ter uma dificuldade insana pra avançar aqui com a... Com o gelo gumelo. Eu acho que eu nem vou... Se bem que tem um fitness. Vou colocar aqui na quarta fileira. Da direita pra esquerda, né. Pegou. Ótimo. Aqui também eu vou usar a... Salve solar. Mas é muito bom esse reforço. Ajuda bem. Pronto. Agora estão vindo dois zumbis. Põe aqui. É. Nossa. Dois tapinhas e já matou o cabeça de cone. Olha só, velho. É muito forte essa planta. Claro que... Eu acho que, se eu não me engano, lá no teste que a gente fez, ela teve dificuldade com... Com galinha, não teve? Ou eu tô ficando doido? Pega aqui. Zumbi do balão. Dona praga. Se livra. Nossa. Que é esse? Já morreu. Isso mesmo. Muito bom. Nem vi ela morrer. Já, já. Quando eu olhei, já tava... Já tava desabando. É isso mesmo. Assim que se faz. Tinha um atendente. Chegou o Fittings. Tô gostando de ver a facilidade que eu tô matando. Não tinha até o... Vocês viram ali? Tinha um zumbi da catapulta ali também. Olha, olha. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Dona praga de novo. Coloca esse aqui e vê se cai nele ali. Eu tenho que matar dois Fittings, né? Tá meio que com dificuldade ali. Ah, matou. Nossa. Eu nem vi o braço dele... Ele perder no braço. Help Desk. Tá. Eita, tá destruindo facilmente. Eu preciso de mais sóis. Ah, o atendente caiu ali. Vai, Sálvia. Me salve. Não pegou no zumbi que mais precisava. Ah, vai matar. Ok. É, tá bem de boa, né? Mais sóis aqui. Perfeito. Zumbi da catapulta é fraquinha e morre rápido. Aí, matei esse aqui. Agora mesmo mato o outro. Matou também. Ó. Dona consultora nem entrou. Já foi congelada. Aí, aqui, né? Pra você que vai usar o gelogumelo, você tem que fazer duas colunas. Ih, apareceu um portal. Você tem que fazer duas colunas. Uma mais aqui na direita pra ele causar dano, né? Porque o dano dele é bem elevado. Então, compensa você usar ele pra causar dano. Nossa. Saiu uma dona consultora de portal em cruz credo. E também compensa você pôr aqui no fundo pra reforçar, né? Plantas de gelo, como a gelervilha, a própria gelancia. Aqui eu não quero nem conversa com esse devoradorzinho, não. Mas, no mais, é uma planta bem forte, né? Eu até falei lá no vídeo que é bem provável que o gelogumelo... Assim, é praticamente certo que vai ficar no top 3 de melhores do ano. Tá conseguindo destruir com facilidade um fitness. Parecia ter um zumbinho ali, nem tinha visto. Transforma esse atendente aqui. Ele matou a gelervilha que tava ali. Olha lá. Matando bem rapidamente. Nossa, aqui a salva solar vai brilhar. Nossa senhora. Pegou uns 5 ali. Aqui tá sem... Sem ele causando dano, né? Mais uma consultora no portal. Um tapinha que o Coisa Dar já... Acaba com ela. Matou daqui de baixo. Devorador. Aí, jogou o devorador lá pra cima. Nossa, mas tá... Tá forte demais isso aqui, velho. Loucura. Parece até doideira. Essa planta tá tão forte assim mesmo. Que isso, velho? Facilidade que eu tô matando. Deixa eu ver se vai matar o devoradorzinho. Que isso? Matou até o devoradorzinho. Como se fosse um... Como se fosse uma galinha. Eu achei que ia morrer ali, mas nem morreu. Aí, cruz, crema. Bom que o gelogumelo... Acaba com ela facilmente. Prontinho. Prontinho. Essa foi a fase na Z-Corp que o Ianzinho fez. Muito obrigado, Ian, pelas fases. E agora vamos para a tabela de evolução do gelogumelo. A tabela é essa. Se você quiser saber mais informações sobre o gelogumelo, o link da página dele na Wiki se encontra no primeiro comentário fixado desse vídeo, beleza? O gelogumelo possui 10 níveis antes de alcançar o domínio, estão eles aqui com as cores do raio no pacote de sementes. 1 e 2 bronze, de 3 a 6 prata e de 7 a 10 ouro. Na segunda coluna os pacotes de sementes que você precisa para colocar o gelogumelo em cada um dos 10 níveis, indo de 0 a 1.000. E você não gasta moedas para evoluir o gelogumelo. Melhorias. Temos várias, né? São 9 no total. Custo de sóis. O gelogumelo no nível 1 custa 175 sóis e a primeira redução só acontece no nível 8. Ele vai para 150. E aí no nível 10 ele termina custando 100 sóis. Bem atípica essa redução, né? Demora bastante e provavelmente você nem deve conseguir aproveitar essa redução num primeiro momento, né? Porque não dá para adquirir tantos pacotes suficientes para deixar o gelogumelo no nível 8, tá? Pelo menos com uma arena só. Mas depois um dia ele volta em PP, aí sim você põe nível 8, tá? Recarga. O gelogumelo possui recarga inicial, que é o tempo que você espera para colocar o primeiro no campo. É um valor fixo de 8 segundos. Depois que você colocou o primeiro do segundo em diante, você espera a recarga normal. É um pouquinho maior. 12 segundos no nível 1. Diminui para 10 segundos no nível 4. E termina no nível 10 em 8 segundos. Então só no último nível é que as duas recargas vão se igualar. Compensa você tentar deixar no nível 4 para aproveitar essa redução de 2 segundos na recarga, tá? Resistência, que é a vida do gelogumelo. Valores bem elevados, comparado com a maioria das plantas que vai de 300 a 900, o gelogumelo no nível 1 já começa em 550 DPS de resistência. E aí tem aumento em todos os 10 níveis, termina em 2000 DPS no nível 10. Muito mais forte que a maioria das plantas. Agora o dano que ele causa, 200 DPS já no nível 1. E aí também tem aumento em todos os níveis de 200 DPS. O valor final no nível 10, 2000 DPS. Olha que loucura, hein? A cereja-bomba no nível 1 causa 1.800 DPS de dano. O gelogumelo com um tapinha que ele dá no nível 9, ele já causa o dano de uma cereja-bomba. Aqui, entre o nível 4 e o nível 5, ele causa o dano da metade de uma cereja-bomba com cada tapa que ele dá. É, realmente é uma planta bem forte que causa um dano elevado, hein? Compensa você pegar o gelogumelo e deixar nível 5, hein? Nossa, você vai matar os zumbis muito rápido. Área de dano, quadrados, né? Isso aqui deve ser o alcance dele. No nível 1 pega só um quadrado à frente, provavelmente. E já no nível 2, aumenta para dois quadrados, tá? E aí vai assim até o final, não tem mais melhorias. Aqui a gente tem o dano do adubo. Minha câmera ainda não está tampando. O dano do adubo, né? Bem maior que o dano normal, 700 DPS no nível 1. E aí tem aumentos regulares em todos os níveis. Aumentos irregulares, né? Em todos os níveis. O valor final, 3.600 DPS no nível 10. Não digitei isso aqui errado, não, tá? É assim mesmo. E aí aqui depois a gente tem número de projéteis, né? Que é a quantidade de cincelos que ele vai jogar quando você põe o adubo. No nível 1 ele joga 4. No nível 4 ele passa a jogar 5. No nível 7, 6. No nível 9, 7. E por fim, no nível 10 ele joga 8 cincelos. Tem um aumento, né? Ele dobra ao longo da evolução. E aí olha que loucura aqui na última coluna o aumento de dano que o gelogumelo causa, né? Provoca nas plantas de gelo que estão em volta dele. Do nível 1 até o nível 5 o aumento é de 1.75 vezes, né? Aí no nível 6 ele vai dobrar o dano das plantas de gelo. E no nível 10 o aumento vai pra 2.25 vezes. Se você conseguir deixar no nível 6, seria bom que daí você vai aproveitar esse aumento aí que dobra, né? Eu cheguei a notar em algum lugar aqui como é que funciona com a trepa e ervilha. Ah, tá aqui, ó. A trepa e ervilha no nível 1, o aumento dela nas ervilhas que estão dentro é de 1.5 vezes. Tá, então se você for comparar nível 1 com nível 1, o gelogumelo ele melhora mais o dano das plantas de gelo do que a trepa e ervilha melhora o dano das ervilhas que estão dentro no nível 1. Mas aí a partir do nível 2 a trepa e ervilha já passa pra 1.8 vezes. Aí no nível 2 pra frente já passa, né? Até que no nível 10 ela já triplica o dano da ervilha, enquanto que o gelogumelo fica em 2.25, né? Só é feito de comparação, mas no final a trepa e ervilha reforça bem mais mesmo, tá? Informações adicionais agora. O intervalo de ataque é de 1.5 segundos, resfria os zumbis por 2 segundos, tá? Então o tempo que demora pra ela causar dano e o tempo que os zumbis ficam lentos. É uma planta imune a congelamento, né? Você pode usar ela nas geladuras de boa. E ela não aumenta o dano do próprio gelogumelo ou de outros gelogumelos. Então se você quiser fazer ali grupinhos de gelogumelos achando que um vai reforçar o outro, isso não acontece. Pelo menos é o que tá falando lá na Wiki, tá? O reforço é só em outras plantas de gelo que não seja ele próprio e outros gelogumelos, tá? Agora o efeito do adubo. Ao ser adubado, o gelogumelo vai lançar 4 pingentes de gelo, cincelos, no ar, que atingirão 4 zumbis aleatórios no gramado, congelando-os por 3 segundos. E o efeito da menta, quando reforçado pela resfriamenta, ele vai causar esse dano aqui adicional ao longo dos 10 níveis, tá? Com o ataque principal, esse dano adicional ao longo também dos 10 níveis, ao efeito do adubo, né? O dano que causa, o número de projéteis que ele vai lançar vai aumentar em 2 unidades e o aumento de dano vai aumentar em 0.25 vezes, tá? O aumento de dano nas plantas de gelo próximas. Então a evolução vai de 100 a 1000 e de 350 a 900, né? Agora, pessoal, vamos para o PVZ poliglota do gelogumelo. Em inglês, o gelogumelo é chamado de Ice Shroom. 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 Não tem ele lá no PVZ chinês ainda, né? Pelo menos. Agora, em francês, sala de gelo. Champi Glacé. Champi Glace. Champi Glace. Champi Glace. Champi Glace. Champi Glace. Champi Glace. Glace. Em alemão, cogumelo de gelo. Ice Pills. Ice Pits. Ice Pits. Ice Pits. Ice Pits. Ice Pits. Ice Pits. É. Não sei como é que eu lembrei que isso aqui era Ai, não, Ei? Italiano. É o Brim Portino. 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 E o último é em espanhol. Seta Congelada. 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 Muito bem. Então essa foi a análise completa do Gelo Gumelo Espero que vocês tenham gostado E daqui um mês eu volto com a análise da Dragamontes Que é a planta do mês de março Se você quiser ver a análise que eu já fiz de outras plantas Como eu disse lá no início do vídeo A playlist eu vou deixar aqui na tela final Clique nela e aí você vai ver os vídeos Lá tem vídeo de todas as plantas do jogo que eu já fiz análise Se você quiser assistir algum fique à vontade Obrigado a você que acompanhou até aqui Se gostou deixa o like, se inscreva e ative o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Um abraço e eu fui!